Às vezes pergunto Pra cara do espelho Que olhos são esses? Que sonhos não mostram? Que medos disfarçam? Que dores escondem? Nenhuma resposta São novas perguntas Que um dia eu me vea Em a cara do espelho Do jeito que eu sou Não dá forma que penso Que quero que seja E nunca me responda De bem na procura De um masque perfeito Que se era, que se era Que se era, que se era Quisera saber Se deuses e santos São loucos que pensam Ser deuses e santos E os olhos do espelho Refletem sua luz Que um dia eu me veja Na cara do espelho Que se era, que se era, que se era Coberta de trapos Que se era, que se era, que se era Se deuses e santos Se deuses e santos São loucos que pensam Na cara do espelho Coberta de trapos De medos e santos De medos de cores De falsos amores Morrendo e nascendo Num mais que presente Vivendo, vivendo 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 Vivendo